Chega de volta a Rádio Esporte, a nossa super bancada leocrática. Vibranchinho, Toledo e Faél. E se vocês, o pessoal do meu Twitter aí, arroba Otávio Toledo, se ontem vocês receberam a mensagem aí, Faél, o cara legal, foi ele que colocou aqui. Jamais a minha autorização. E é a segunda vez que você faz isso. Hacker. Tá certo, nós podemos te processar. Por quê? Você postou tudo inteligente, lindo. Você é folgado, velho. Você é folgado. Você não perde uma, né, Faél? Deixou logado aqui, usando o computador na hora do programa, não perde uma. Agora tem atacante que perde muito. Vamos ver qual foi o gol mais perdido aí dos últimos tempos no nosso futebol. Vamos lembrar aqui, 2012, esse do David, que depois virou técnico do Cruzeiro, agora está fazendo cursos pela Europa. É o Davidson perdeu um gol aí, cara a cara, né? É o Davidson. Davidson. Mas é o gol que está tão fácil que o cara vai desplicente. É, vai querer fazer bonito, né? Vai não perder o gol do Flamengo contra o Vasco. E esse aí do Fred contra o Vitória? Esse ele ainda estava caindo, teve que esticar a perna, né? O do David foi pior. É, esse foi mais difícil um pouquinho, mas não justifica também, né? É, gol perdido, sem dúvida. Gol perdido também. É, o problema é a trave, né? A trave não fala boa. É, e ele está com a mira danada, né? Tem um gol desse tamanho na certa trave. Na cara do gol, sozinho. Então vamos ver aqui. Qual vai ser o gol mais perdido, na opinião da bancária? Esse do Abla no clássico. Vamos ver. Ah, não, do Abla a gente vai demorar o programa inteiro aqui para colocar gol perdido dele, né? É engraçado. Quem é que só faz gol de pênalti aqui? Só o Prato. Veja bem, esse gol do Abla é mais perdido do que o do David e do Fred, que a gente já mostrou? O Abla está muito recuado, e o Fred estava na cara do gol. O Prato é aquele que fez dois no Cruzeiro ano passado. O que é isso? A pancada, né? Que o Léo procura a bola até hoje. E esse do Abla? Não, esse não. Ele adiantou a defesa, mas gol perdido. O Abla perdeu muitos gols, mas nenhum com a facilidade que estavam o Fred e o David. É. Aí, ó. E esse aí? Esse é mais perdido. Não, bem com vitória. Esse não é perdido, não. Esse tem cabússola. Esse tinha que descontar o salário do jogador. Nenhum desses do Fred alterou o placar, não que o Galo venceu. Devia ter descontado dele, o salário dele. Esse aí a perna estava cansada no final do jogo? Não, o cara ganhou um milhão, vai ter perna cansada? Tem esse aí também de São Paulo. Ah, ele não cansa não. E aí o Chaves contra o Flamengo. Esse é gol perdido? Sem dúvida nenhuma, de todos que mostrou até agora, esse aí foi o que mais me irritou. É, mas o do David, acho que foi o mais fácil também. Não, o do Davidson. Não, né? Do David. É, do David. Então, o do David ganhou. Do David ganhou. Tá certo, então. Mas tem... Cabe mais um aí do Cazares, né? Contra a ponte. É, daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso do Cazares. Se der tempo, pega o Robson, o Abler contra o Flamengo também, que teve muita repercussão esse gol perdido também. 4.780 ligações. Quem não perdeu a ligação foi o Jackson Lourenço da Silva, de São Domingos do Prata. Ele tá lá na Galo Prata, de São Domingos do Prata. Não vai poder pegar a camisa dele. Quem vai pegar é o Geraldo Nazareno da Silva. O Jackson, confesso, o Geraldo vai te entregar a camisa. O gol de ouro foi esse aqui. Vamos ver o resultado. Quase 5 mil ligações. Henrique do Cruzeiro. Henrique do Cruzeiro. Quantos cento, meu povo? 42. Nossa. A situação do time aí, a saída da zona de rebaixamento. Você só ganhou porque... Você ganhou ou perdeu? Perdeu, né? O gol de um jogador que deveria estar expulso nesse momento. Gol de ouro. Clayton do Atlético, 58%. Olha, você fez o Vibrantim comemorar primeiro. Eu não comemorei, não. Eu não comemorei, não. Você que comemora o gol de ouro, comemora campeão do primeiro turno, é atleticano. Trivela do Dorivete. 45 anos sem ganhar um título. Trivela do Dorivete. Tava impedido esse gol ainda, só. Você tava impedido, viu, El? Tava adiantado. Foi impedido, foi impedido. Pode, tá, velho. Escuta uma coisa. Os dois só falam juntos. É que ele não parou de falar. Ele não parou de falar. Ele dá pitaco no gol do Henrique. Desde a hora que apareceu o gol do Cleito, ele não parou de falar. Vamos combinar. Vocês podem me falar ao mesmo tempo que agora eu vou sair pro intervalo. Fica aí que a gente volta já já. Vai falando mesmo. Meu dia, meu filho! Meu dia, meu filho! É o campeão da gente! É isso aí, pessoal. Hoje tem Atlético contra Corinthians. Vamos ver como o Marcelo Oliveira montou esse time cheio de desfalos. 15 minutos de atividade. Praticamente só o aquecimento dos atletas. Foi tudo que a imprensa conseguiu no treino. Marcelo Oliveira parece ter aquela pulga atrás da orelha pra montar o time e adiciona uma pitada de mistério ao duelo. Afinal, a equipe está cheia de desfalques. Cada time, quando chega, principalmente nessa altura do campeonato, tenta usar o fator casa como algo a mais. A gente sabe que vai ser muito difícil jogar contra o Corinthians fora. Mas eu acho que não tem outro caminho pra tentar ser campeão. É tentar, mesmo com todas as dificuldades, vencer o jogo e sair de lá com três pontos. Tudo indica que Gabriel vai assumir a vaga de Eraso convocado pra seleção. É importante pra que ele possa ganhar confiança como atleta, como jogador e na realidade que ele se encontra hoje, pra que ele possa continuar mantendo essa sequência boa que ele está fazendo e evoluindo e aprendendo a cada jogo e a cada dia durante o trabalho. Já para o lugar de Rafael Carioca, também na seleção, Lucas Cândido é o mais cotado, já que Júnior Urso está suspenso e Maicon Suel contundido. O camisa 18 pode fazer dupla com o xerife Leandro Donizete. Se for o Luka mesmo ali, eu vou segurar um pouco mais ali, deixar ele sair mais. Tenho força pra chegar na frente. Não que eu não tenha, mas sou mais organizador ali atrás. Oriento melhor. Então, vamos ver se é ele, se é Iago, quem for ali. Entrar e entrar bem pra gente fazer um grande jogo lá. Dátolo pode entrar no lugar de Cazares. O time ainda deve ter em campo Fred, Cleiton e Robinho. A gente veio numa maratona muito grande de jogos, né? O professor optou por deixar a gente de fora pelo desgaste, até pra evitar a lesão, porque já temos alguns jogadores machucados. Com certeza tô mais inteiro, mais descansado pra jogar, isso é melhor, né? Espero que eu possa ajudar os meus companheiros a conseguir uma grande vitória. O Atlético ainda não se deu bem jogando em Itaquera. Até agora, três jogos, três derrotas, nenhum gol marcado. Mas agora, essa história vai ter que ser diferente. Todas as vezes que eu joguei lá, a gente jogou super bem. Mereceu até ganhar e o Corinthians vai lá e faz um golzinho. Quando a gente sabe segurar, sabe endurecer o jogo ali, sabe? E uma brecha que você dá, eles fazem gol. Portanto, ele tá equilibrado e faz um grande jogo lá e voltar com as respostas. Muito bem. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a questão do Robinho, que é um jogador chave pra esse jogo, né, Rafael? Mas as outras posições aí te preocupam? Preocupam não, Léo, porque o Carlos César esse ano vem muito bem, vem segurando. Eu acho que o Marcelo vai fazer isso. Essa turma, o Lucas Cândido, o Donizete, o Carlos César, eles vão subir menos e deixar a turma da frente decidir. Porque o Robinho, o Fred, não tem essa característica de voltar tanto pra ajudar na marcação. O Dátulo já tem, ao contrário do Cazares. O Dátulo já tem essa característica mais de voltar pra marcar. Estou confiante demais hoje, porque o Corinthians não é o Corinthians que o Donizete falou, que segurava, aproveitava esse lance. É um Corinthians pressionado demais pela torcida, sequência de resultados ruins. E já vou aproveitar aqui pra tramelar, Léo. Hoje, Atlético, 3x1. Não quero placar apertado hoje, não. Quero, no final do jogo, eu tava assim, não quero ficar colado na frente da televisão, não. De cada um que você fica? 3x1. De boa e tal. Aqui assim, pegando ali o refrigerante, bebendo. Porque no final do jogo do Atlético, ultimamente, pelo amor de Deus, eu tô abraçando a televisão, agradecendo o juiz que terminou a partida. Falar em juízo, o árbitro será Rodolfo Toschi Marques, do Paraná, aspirante à FIFA. Eu vou tramelar também, então. Câmaras em mim. 1x0 pro Corinthians. 1x0 pro Corinthians. Levando em conta que o jogo é na Arena Corinthians, e que a gente sabe que arbitragem tem uma situação que eles sempre erram. E esses erros sempre favorecem o Corinthians. Aliás, sobre a fala do Mano Menezes com relação a isso, o presidente do Corinthians, antes, disse que não ia responder, que o Mano Menezes fala o que quiser e tudo, mas que ele não concorda com essa colocação do técnico. É, mas assim, a gente sabe que sempre acontecem alguns erros de arbitragem, né? Nada tendencioso, de jeito nenhum. Então, Atlético de Corinthians, lá na Arena Corinthians, 3x1 pro Corinthians, né? E tudo mais, e vai ter um pênalti no segundo tempo, aos 17 minutos e 37 segundos no segundo tempo. Jogo 1x1. Não, aí já tá 2x1. Não 1x1. Porque teve um gol também. Aí a bola pega no bindinho, assim, do cara do Atlético, o juiz dá pênalti. Olha, quando o Mano era treinador do Corinthians, ele deu uma declaração sobre juízes e Corinthians? Quando ele era técnico do Corinthians, ou só agora que ele tá? Não, não me recordo. Ah, tá. Interessante, porque eu nunca vejo um técnico do Corinthians falando, é, porque quando é o Corinthians, o juiz ajuda. A pergunta que você fez para o Fael, ele tá tranquilo, porque ele tá confiando na equipe dele. A pergunta que a gente tem feito é a seguinte, você tá tranquilo com a arbitragem também, né? É outra pergunta. Porque é essa pergunta que... Você tá tranquilo com a arbitragem? Nunca estou. Não é que eu não gosto de fulano ou ciclano da arbitragem. Eu não gosto é da arbitragem brasileira. Ponto final. E tem juiz aí que o dia que morrer, eu vou lá no Rio de Janeiro contratar a charanga pra tocar no velório dele, vou soltar foguete em cima do túmulo dele. Isso é uma promessa minha, desde criança. Não vou falar o nome do juiz aqui. Nem precisa. É. Mas no dia que morrer, a gente vai saber quem é. É. E lá no Cruzeiro, a hora e a vez é de Elber. Trabalhando no dia a dia, nas oportunidades que eu tiver em campo para mostrar meu futebol. Independente de ser titular ou reserva, vou estar sempre fazendo aquilo que o professor deseja. Fazendo o que o Manu quer, agradando a torcida quando entra e incendeia o jogo. E claro, pedindo passagem, não é não, Elber? Falar que não quero ser titular, que é lógico que eu quero. Mas nem tudo foi fácil para o Prata da Casa. Antes da temporada 2016, Elber teve dois empréstimos consecutivos. Um para o Coritiba e outro para o Esporte. Onde se destacou como meia talentoso, veloz e de drible fácil. Então, voltou para o Cruzeiro. E entre um jogo e outro, lesões. A última, uma muscular, na coxa esquerda, que deixou o jogador quase dois meses no departamento médio. Mas agora a história é outra. Apesar de conviver com dores diariamente, aquele garoto ali, que quando entra, está incendiando as partidas, garante. Está 100% para brigar por uma vaga no time de Manu. Eu estou bem, estou 100%. Isso vai depender do Manu, se vai me colocar ou não. Mas a cada dia vou procurar trabalhar, vou procurar fazer o meu melhor. Para que quando a oportunidade aparecer eu possa estar pronto, para estar sempre ajudando o Cruzeiro. É, assim, treinando muito e incendiando os jogos que vem atuando, o jovem, que é papai do Tel, sabe que a concorrência é grande. Mas nem por isso deixa a peteca, quero dizer, a bola cair. Quem o Manu optar em colocar, o Cruzeiro vai estar bem servido e isso só mostra quão forte é o nosso grupo. O Elber é um jogador que conhece muito bem a casa, o torcedor conhece muito bem. E o que ele tem feito, ele tem nos ajudado bastante. E eu acho que a importância dele é muito grande para aquilo que a gente tem buscado, que é tirar o Cruzeiro dessa situação como qualquer outro jogador. Vim, Brantinho, a respeito do Elber, afina a sua corneta aí. O Elber é um jogador que tem que ser titular ou entrando assim para incendiar os jogos, é melhor? Eu prefiro que ele entre no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, não é com 10, 15 minutos não. É no início mesmo do segundo tempo, para incendiar mesmo. Corre muito, tem muita velocidade. Elber, a gente está contando com você aí que você e Alisson são jogadores muito importantes aí. Vocês fazem a diferença dentro de campo. Vocês estão correndo, vocês correm há muito tempo e mais do que muita gente aí que já tem mais tempo de janela. Agora, que ingratidão, né Elber? A coisa mais triste para o jogador é ouvir isso, que ele é jogador de segundo tempo, que não serve para ser titular, que ele tem que incendiar jogo. Não cai nessa não, Elber. Entra, entra e fica mola lá dentro de campo que eles vão te colocar titular. Não entra nessa não, porque aqui o cara já chegou treinador, falou que a culpa do Amec ir para a segunda divisão é do Givanildo, xinga jogador aqui. Foi mesmo. Fulano tem que tirar, o treinador tem que tirar não sei quem, que sei quem não dá, não sei quem não anda, não sei o que, ou seja, não vai na onda não. Porque o cara está chateado, o cara está magoado. Você está falando que o cara tem que entrar depois? Você é um jogador, não é de segundo tempo não, uma partida são 90 minutos. Você é titular, sempre foi, sempre será, mas essa estratégia do Mano em colocar você no segundo tempo tem ajudado sim. Por quê? Porque o adversário já está cansado e você entra com o gasto. Ah, isso que você não está tendendo. Se o adversário estiver descansado, eu não serve. Está vendo, Elber? O que é que está falando? Enquanto tem gente aqui também pedindo redução do salário do jogador. Eu não sou assim não. Ô gente, ele está gritando, ele está no descontrole, perde esse Z4. Eu não sou de elogiar atleta do time adversário não, mas vou fazer esse elogio para você, Elber. Você é um bom jogador, assim como o Alisson, eu acho jogadores difíceis de marcar, enjoados quando estão no time adversário. Agora, se vocês dois estivessem em um clube maior como Atlético, em um elíquo mais qualificado como Atlético, e aí de repente vocês poderiam até ter um futuro melhor, um mercado melhor e tal. Se vocês estivessem em um clube maior da segunda divisão, tipo América, tipo Atlético em 2005, né? Aí a gente até entende o que eles estão falando, né? Segunda divisão. Ele nunca acabou de falar. Então, Vibrantinho, daqui a pouco a gente fala mais sobre Cruzeiro, né? Tem a absolvição do Mano Menezes, que é um ponto importante aí para o treinor ficar na beira do gramado, né? Mas teve a absolvição também no outro jogador, que não era importante, não podia deixar em suspenso. Pois é, calma, por isso que eu só falei do Mano. Então, o que você acha que o Cruzeiro pode dar de presente de aniversário que está realizando hoje o nosso treino de espectador, Pedro Abras, aqui em BH? Pedro Abras, primeira coisa é você convidar a bancada para ir na sua casa pegar um rango. Porque pega mal, você faz aniversário e não convida a gente, nós vamos te dar de presente a vitória aí no final de semana. O Robson está me contando aqui que a respeito do que você falou, que o Toledinho está abalado e tudo mais, parece que tem uma pessoa preocupada com isso e tal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Enderson Moreira vai dizer o que aconteceu em Curitiba e o que está acontecendo com o time. Fala, Enderson. A nossa situação, independente das sequências de resultados, ela pôs o seu tempo. A nossa situação sempre foi muito complicada, a gente deixou bem claro. O que não foi, o que não representa realmente o que a gente estava fazendo, foi um jogo ruim, nesse aspecto de competitividade, aspecto técnico também. Nós tivemos aí um número de jogadores elevado que não emitiram os jogos que costumam fazer. Então, quase todo o time jogou mal como não estava fazendo, é isso que é, Enderson? É, agora aí, Enderson, quando você foi chamado para substituir o Portuga, que não tinha feito nada, a gente esperava algo novo. Eu acho que está faltando você ousar um pouquinho, certo? É, pega um, muda o esquema tático, eu não vi você variar nada. Você entrou com três volantes praticamente todos os jogos, dois atacantes abertos, sem meia, sem articulação nenhuma no meio de campo. O time, apesar de ser fraco, você não tem culpa da situação, mas você também não fez nada para mudar. Quando o time está perdendo, tem que mexer. Você parece que o time está ganhando. Então, põe o turma da base, muda para o 4-4-2, muda para o 3-5-2, faz alguma coisa. Eu não estou vendo, é variação tática. Parece que você desistiu, falou assim, ó, joga aí, vê o que é que dá. E tem que tentar alguma coisa ainda. Espera aí, o que é? Tem ligação agora, na hora do programa? Alô, quem quer falar? Alô, quem quer falar? Cada uma. Alô, estou te ligando para saber como você está. Ela estou e por isso eu resolvi. Ai, ai. Responde ela. Eu tenho que aguentar uma conversa. Ô, 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 segundona. Vai fazer almoço para as crianças aí, não me perturba não, que eu não estou com você ainda não. Estou quase. Toledinho, olha só, eu estou aqui no nosso barraco, querido, coloquei aqui um bombril na nossa antena, estou te vendo aí agora, tá? E eu estou achando você muito abatido. O que está acontecendo, Toledinho? Fala comigo, fala aqui, tu está baixa. Ah, é, estou voltando para o seu. Você quer que eu fique bem? Olha só, Toledinho, eu estou muito triste, porque tem muito tempo que eu não te vejo assim. Quando você vivia aqui, era aquela alegria, aquela nossa festa. Comida não tinha, farra não tinha, mas tinha muito amor. Tem muito amor envolvido, eu quero esse amor de novo. Ô, dona segundona, pode preparar o vestido de casamento, porque eu vou fazer essa cerimônia, tá certo? Essa cerimônia dessa reconciliação. Coisa bonita um casal se reconciliar. E, Anderson, quero dizer para você o seguinte, você só serve quando o time está ganhando, né, Anderson? Quando o time está perdendo, você não serve, porque são três volantes. Melhorou o time do Portuga. Ou seja, coloca quatro volantes então, Anderson, já que ele quer que mude isso aí. Ô, Anderson, não tem nada disso. Eu falei que ele não tem culpa, eu estou sentindo falta dele ousar um pouquinho. Mas deixa eu te falar, eu estou conversando com a minha negra aqui. Ô, dona segundona, segundona. Oi, eu quero que você encerra de graça. Oi, você escutou, pode falar comigo, viu? Você ligou a cobrar, Tren? Oi? Você ligou a cobrar aqui para a televisão? Eu não estou escutando bem, mas aqui, meu filho, eu queria dizer que eu estou com muita saudade de você. A porta já está aberta, tá? Você pode entrar, fique à vontade, que a casa é sua, tá bom, meu amor? Segundona, 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 encerra a ligação então com aquele agudo do Chitãozinho Chororó com a música de novo. Oh, amor, estou se ligando para saber como você está. Eu estou aqui um barraco, vem cá me beijar. Ô, 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 assombração. Ô, enviado do mal. Você dá dor de estômago e sorrisal, sai fora aí. Olha a segundona, ô, meu Deus do céu. Quando ela não vem pessoalmente, ela liga. E o Trenadinho, você vai ter que dar guarita mesmo, sabe por quê? Porque o Tupi, que seria um emprego da dona segundona, parece que quer voltar para a Série C. A convicção e a confiança necessária. Tem que ter confiança para trabalhar, falta de confiança. Confiança, a palavra foi repetida como um mantra pelo técnico Ricardinho. Confiança que foi minada com o gol de Roberto aos 25 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, o jogador do Cris Ciuma aproveitou a sobra e mandou para dentro 1x0. Confiança que foi embora de vez, depois que Jamie ampliou a vantagem ainda na primeira etapa. O goleiro Luiz mandou a bola para frente e encontrou o atacante entre dois defensores do Tupi. E ele chutou sem chances para Rafael Santos. 2x0. O Carijó não sabe o que é vencer há mais de um mês. A última vitória foi contra o Pai Sandu pela 22ª rodada. De lá para cá, foram quatro empates e três derrotas. Esse grupo é um grupo de homens, um grupo de respeito. A gente consegue se respeitar. E a forma de cobrança dentro de campo e tudo mais. Ali dentro do vestiário, as coisas também, a cobrança é bem árdua. O grande problema são os 27 pontos para disputar. E é isso que a gente tem que ter na cabeça e em mente e buscar o máximo possível. Bolão da bancada democrática. Quem não cai? América ou Tupi? Difícil, né? Acho que os dois vão cair. Ano que vem nós temos três times na segunda, né, Léo? O América que já está lá, Cruzeiro que está com uma perninha lá e o Boa. Boa na terceira divisão, empatou com o Botafogo da Paraíba no primeiro jogo. E agora, se ganhar o próximo, está na segunda divisão do lado de Cruzeiro e América. Eu nunca vi um cara falar tanta bobagem assim. Da última vez que vocês falaram que a gente ia cair, vocês tomaram de seis, só para te lembrar. O América e o Tupi estão precisando aqui do Bill Morelix. É meia, tá? Não, ele é mágico. Nós estamos precisando de mágica. E ele que é o Arnóbio, né? Ele é mágico, mas é o Arnóbio, médico, ortopedista, já foi médico do América. Está lançando hoje na Associação Médica, a partir das 18 horas, dois livros. Acrósticos, que é o outro aqui de poesia. E esse aqui, Manuel de Timóteo. Um abração aí para o Arnóbio, grande cara, estarei lá te prestigiando. E o Brasil muda para as eliminatórias no próximo jogo. Em ótima fase no Liverpool, da Inglaterra, o meio atacante Felipe Coutinho deve entrar no lugar de William, do Chelsea, que foi mal nas últimas partidas da seleção. Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, da Espanha, e Fernandinho, do Manchester City, da Inglaterra, foram escalados nos lugares de Marcelo e Casimiro, ambos do Real Madrid, que estão machucados. Dias após a convocação, o Tite, ele me ligou. A gente conversou por telefone há alguns minutos. E a primeira impressão que eu tive dele, mesmo por telefone, foi muito positiva, porque ele fez questão de que a partir daquele momento eu já me sentisse parte do grupo. Surpresa! Na primeira convocação do Tite, Juliano, do Zenit, da Rússia, vai substituir Paulinho, que está suspenso. No ataque, Tite volta a apostar na dupla campeã olímpica, Neymar e Gabriel Jesus. Enquanto isso, a seleção argentina tem um atleticano, Fael Lima. Vamos ver a atuação dele no treinamento. Vai jogar com o Peru em Lima. Ih, tomando caneta do Higuaín. Tomou, tomando Higuaín ali, que também não tem tanta. É finalizador, mas para fazer isso aí é difícil, hein, Guaí? Ainda bem que não é com a camisa do Galo, né? Foi vestir camisa azul, deu nisso aí, né? Não, filho, é porque ele errou imenso, só faz gol de pênalti. É, tá aí o tempo, Jair, desanimado. Galo é o terceiro time com o mais convocado do mundo, Léo. Isso não dá título, não. A Argentina vai voltar para a Cidade do Galo. Vai, vai voltar. Eu não entendo essa briga da Argentina e da CBF para ver quem fica na Cidade do Galo. Cabe as duas seleções lá, cabe as duas seleções mais o Atlético, cabe as duas seleções mais os 18 times que disputam o brasileiro, que esses dois aqui eu não coloco lá na Cidade do Galo. É, pessoal, nessas seleções Brasil e Argentina tem muito craque, né? E para a sua internet jogar um bolão, você tem que saber escalar a banda larga certa, porque é assim, ou você tem muita paciência para esperar os seus filmes e séries carregarem, ou você liga um 0315, coloca Vivo Fibra em campo e transforma a sua casa num cinema de verdade. Ou seus games ficam travando o tempo todo, ou você liga um 0315, convoca a Vivo Fibra e transforma a sua casa em pista de corrida, estádio de futebol, no que você quiser. Ou a internet não funciona direito quando tem mais gente usando, ou você liga um 0315, escala Vivo Fibra e toda a sua família usa junto, ao mesmo tempo, numa boa. Agora, não perde essa jogada de craque para você ter ultra velocidade da Vivo Fibra na sua casa. Banda larga de 50 megas só por R$ 69,90 por mês, durante 12 meses no combo ilimitado. 50 megas por só R$ 69,90 por mês é Vivo Fibra. E agora é o Campeonato Mineiro de Vôlei semifinal realizado na noite passada no Ginásio do Riacho, em Contagem, Cruzeiro Vibrantinho 3, Juiz de Fora Vôlei 0. Uai, Leandro, fala alguma novidade. Pois é, o Cruzeiro vai para a final, é essa novidade. Com o Minas, outra novidade. Ah, outro friqueza. Foi um jogão de bola, né? 3 a 0, Cruzeiro, parciais 25-16, 25-17, 25-21. Pela sétima vez consecutiva, o Cruzeiro vai à final, o adversário será o Minas, que venceu o Montes Claros por 3x7 a 2. Por ter a melhor campanha, o Cruzeiro vai decidir o título em partida única. Esta próxima, sexta-feira, 8 da noite, você está convidado, lá no Ginásio do Riacho, de novo, Cruzeiro e Minas fazendo a final depois desse jogo aí. E é a final do Campeonato Mineiro de um adulto, mas com o Vôlei. Parabéns ao time de vôlei do Cruzeiro. Quem está feliz com essa vitória é a Gisele, lá de Paracatu, que não perde o Alterosa Esporte. Muito bem. E, enquanto isso, para falar em Cruzeiro, teve novidade na toca da Raposa, Vibrantinho. Vamos ver aqui, hoje de manhã, imagens. Alisson. Quem está de volta? Ah, jogador muito importante também. É a dupla, né? Alisson e Elber. Torcer para que ele não se contunda de novo, porque é um jogador muito bom e jovem, e essas contusões vão tirando a confiança do atleta. É. É isso aí. O Elber, que havia sido poupado, também voltou a treinar, mas a gente está focando aí no Azo, que é a dupla que agrada os cruzeirenses, né, Vibrantinho? Com certeza, com certeza. Tabelinha Robinho Donizete, para o jogo de hoje contra o Corinthians, é preciso da sorte do Robinho, que tem 12 jogos contra o Corinthians, 9 vitórias, vai lá. Não é sorte não, né? É competência mesmo, é pedalada demais mesmo. É. E o Donizete, que é o general, né, que cerca ali tudo. Outro meio de campo com o general. Tabelinha dos dois, então, para você curtir o que foi dito na Cidade do Galo, antes dessa viagem para São Paulo. O Corinthians, que estava saindo fora da Libertadores, né, agora volta o foco novamente, né, o jogo lá em São Paulo é sempre difícil, e eu particularmente nunca ganhei com o Corinthians lá, e espero que seja a primeira vez agora. Os times que estão um pouco mais embaixo vão vir com mais força, né, para procurar buscar essa vaga para a Libertadores, agora são seis equipes que podem entrar, então acho que dificulta mais ainda o campeonato para quem está ali, né, acho que é uns brigando pelo título e outros brigando pela Libertadores. Quem quiser ser campeão tem que ganhar, não tem como. Nossa margem de erro já está baixa, a gente perdeu muito, principalmente no primeiro turno, então agora é buscar vitória. Não importa o time que está lá, lógico que a gente vai respeitar que o Corinthians é uma grande equipe, mas a gente tem que chegar lá organizadinho lá e fazer um grande jogo e tem que voltar com os três pontos, não tem como. São muitos jogos, né, uma derrota dos que estão acima já coloca todo mundo no bolo novamente, enfim, acho que a gente está na luta pelo título, a gente sabe que o jogo é importante, mas como eu falei, a gente também tem um confronto direto, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Esperamos continuar somando pontos, né, se for possível, né, e já no próximo jogo já diminuir essa distância que a gente tem do Palmeiras que é o líder do campeonato e depois no confronto direto tirar a diferença. Viu? E aí já no próximo jogo já diminuir essa distância que a gente tem do Palmeiras que é o líder do campeonato e depois no confronto direto tirar a diferença. Muito bem, Fael Lima, o pessoal está focando o título, né, precisa vencer o Corinthians para dar aquela encostada de novo, mas tem o telespectador que quer tirar uma casquinha. Diga. Ontem a gente leu algumas provocações para o Vibrantinho, democraticamente, hoje a gente vai ler para o Fael também. O pessoal fica bravo, ah, vocês sabem aí, não, né, lemos todas aqui que tem nível de brincadeira bacana, né, como essa. Igor Tim, avisa o Fael que se o time dele ganhou a Libertadores em HD, esqueceu que o último título brasileiro era TV preto e branco. Assim como a Libertadores do Cruzeiro está no disquete, né, mas falando sobre Robinho e Donizete, o Donizete, se eu não me engano, falou aí direitinho, perder para o Corinthians lá seria normal em uma situação de campeonato brasileiro, mas perder para o Corinthians lá faz a gente recuperar os pontos que nós perdemos no começo do campeonato brasileiro. Então, importante demais é para vencer. Agora não tem escolha, são nove finais, nove finais mesmo, nenhuma delas a gente pode empatar, pensar em perder. E quem não vai perder é o Massa Solidária, que está recolhendo brinquedos e roupas para as crianças, no Dia das Crianças. Você pode deixá-la no Espeto na Veia, ali no quarteirão da cidade, na sede de Lourdes. Virou na loja do Galo, está o Espeto na Veia, na Arena do Espeto, onde a gente faz as ruas de fogo. Brinquedo, roupa, um dia das crianças legal demais. Valeu! E ontem, a Rádio Itatia, o presidente do Atlético, Daniel Reposição, deu uma longa entrevista, né? Falou sobre vários assuntos, entre eles a gente pensou dois para debater agora rapidamente. A Arena e a questão com a Dry World, que está devendo. Vou deixar você tranquilo, porque é o sonho e isso continua sendo trabalhado. Eu vou perseguir isso enquanto estiver com o presidente do Atlético. Eu acredito que time grande tem que ter estádio. Eu não gosto de depender de ninguém para definir jogos e definir horários e, enfim, definir preço de ingresso. Eu deixei bem claro também que eu não abro mão de ter a gestão e de 90% das cadeiras serem do Atlético. Quer dizer, nós estamos aprendendo muito com os erros dos outros que anteciparam por causa da Copa. O foco é o brasileiro, o foco é a Copa do Brasil. Então, até o final do ano, nós estamos com o enxoval garantido. Até o final do ano, nós estamos fazendo de tudo, né? Para que as franquias, principalmente, que são as nossas parceiras que o presidente preocupa, tenham novos materiais para poder suprir a torcida. E quando acabar o contrato, aí sim, nós vamos avaliar quem será a próxima fornecedora ou mesmo se dentro do prazo, já que a Traúcha tem o prazo, para poder recuperar o prejuízo que está sendo feito. Ô, Nepomuceno, quem está com o enxoval garantido somos nós dois que estamos indo para a casa da dona Segundona. Não, nós dois não. Você que está indo. Você e a dona Segundona, Cruzeiro do Panessa, não. Eu vou voltar para a Segundona, mas vou enxoval o novo, pelo menos. Enxoval o novo, não. Ô, Léo, estádio. Se o país não vivesse a fase que vive hoje, o nosso estádio já estaria sendo erguido. Ponto. Dryward. Aprende a lição agora, assim como foi com a Lopo. Empresa que não tem experiência no ramo, corta da lista, porque o dinheiro que seria mais acaba virando prejuízo no final das contas. Agora, pessoal, eu vou falar sobre os pequenos negócios. Os pequenos negócios são 99% das nossas empresas e respondem por 54% dos empregos com carteira assinada. Muita coisa, não? É, são os pequenos negócios que movimentam a nossa economia, geram emprego, renda e realizam sonhos de milhares e milhares de pessoas. E sabe quem apoia e trabalha para que os pequenos negócios sejam assim tão grandes? O Sebrae Minas. O Sebrae capacita e promove os pequenos negócios com cursos, consultorias, eventos, palestras e mais de 400 produtos e serviços. Todo ano, o Sebrae atende mais de 270 mil micro e pequenas empresas. Um trabalho e tanto, não é? Bom, mas esse trabalho não seria completo se não fosse você, você que compra dos pequenos negócios e sabe o quanto eles são importantes para a economia do seu bairro, da sua cidade, para todos nós. Compre dos pequenos negócios, você valoriza. O Sebrae Minas apoia. E aí, virulhantinha, boa notícia, STJD, absolvendo então Mano Menezes e Lucas, o teu advogado Teutônio Xermão fez a defesa, né? Então, o Lucas está liberado de Brantinho. E você vem falar que é boa notícia? Mano, não? Não, para mim não é não. Respeito muito o jogador, mas não tem acrescentado nada dentro de campo, pelo contrário. A própria expulsão dele foi uma coisa estranha ali, né? Porque o lance seguiu, deu falta... Nunca vou entender se... Não, não, você adaptou o Cruzeiro, não é jogador Cruzeiro. Ele ficou triste, rapaz. Tem acontecimentos... E o que que eu tenho com isso? Ué? Ficou triste. Ele não é mau jogador, não, mas ele não tem uma regularidade... Não, não tem acrescentadão. Desconcentra, às vezes. E o Mano que nesse jogo, né? Ele saiu... O Mano está mais nervoso com a arbitragem dessa volta dele, o Cruzeiro? Sei lá, e o cara está com tanto dinheiro, né? Tem mais dinheiro agora. O competente treinador Mano Menezes, né? Que agora tem, então, uma oportunidade, na beira do campo, mais tranquilo, de comandar o time para uma vitória sobre a macaca, sabe? E tem a chance de entrar para a história do clube, se for para a segunda divisão, ué? Não sei por que que está nervoso. Se minha avó tivesse bigode, repete que você se fala esse negócio aí. Não fez nada diferente do português, mas como é o Mano Menezes, ninguém fala nada. O trabalho dele é o mesmo do português que estava aí. Falou o torcedor do Cruzeiro. Realmente, o Fael tem total condição para poder falar do negócio do Mano Menezes. É mentira, Toledo? Entendeu? O que é? Que o trabalho do Mano é igual ao do português? Toda autoridade para falar do Cruzeiro. É igual. Toda autoridade, sim. Vamos ver no final do ano se vocês vão ganhar o título para poder falar alguma coisa. Então, me diga se esse aqui tem autoridade para falar. Ele, na coletiva de agora há pouco, né? A pergunta da Isabel Guimarães, do Alteroso Esporte, né? Amanhã você vai ver a reportagem completa. E essa resposta do Robinho Celeste é muito importante, porque é uma reportagem sobre dor. Que dor está sendo sentida? Quais são as suas dores, Robinho? Minhas dores são emocionais. Na verdade, ficar na zona de rebaixamento ali realmente é dor emocional muito grande. Mas eu estou com dor em muitos lugares aí. Posterior, anterior, adutor. Isso aí faz parte do atleta. Não tem como a gente conviver sem isso, mas faz parte. Realmente, a gente trabalha para isso e nada dessas dores aí vai nos tirar da batalha, não. Quer dizer que nenhuma dor física supera essa dor de estar nesse momento... Não, Léo. E ele é um dos jogadores, um dos poucos, tem corrido muito, né? Tem se doado muito. Viu, Robinho? Parabéns aí. Se realmente você está doando sangue mesmo. Por isso que o americano é um forte, né? É um vencedor. Se a gente cai, a gente sobe, tem esse trem de dor, não. A gente fica triste. E ele está com dor no peito, dor no braço, dor na coxa, de tanto que o Cruzeiro está apanhando esse campeonato. Apanhando não, meu filho. Quem está apanhando há 45 anos para ver se consegue um título brasileiro, só vocês. 45 anos apanhando com o Robinho, com o não sei quem, com o Ronaldinho Gaújo, com o não sei quem. E está aí há 45 anos nessa baba aí. Vocês perceberam que ele cita só o nome de quem doer, dói o coraçãozinho, as mágoas dele. O Mike Gomes está aqui dizendo no Twitter que o time vai sair dessa, com certeza, o Cruzeiro, porque time grande não cai. É o Mike Gomes lá de Divinópolis participando. Não é uma mentira, não. Um abraço pessoal de Divinópolis aí, tudo de bom. Muito bem, então vamos fazer a eleição final. Vamos aos finalistas do gol mais perdido. Gols que até o Stanley faria falar nisso. Olha lá, David, quando estava no Flamengo, perdeu esse gol aí. Davidson. O Stanley já está vendo? Será não, Rafael? Já está vendo. E olha a vontade do juiz de empurrar a bola para a rede ali um pouco atrás do juiz. Toca para mim, toca para mim. Olha, isso é provocação ao Stanley do Alperosa Néstor. Jamais, eu faria isso com ele nunca. Então esse gol, por exemplo, por enquanto é o mais perdido. Mais perdido que esse aí? Como eu falei, esse aí teve duas chances, né? Não, mas... Fred contra o Vitória. Mas o do David foi mais, porque estava a bola roladinha. David, então um voto. Esse aí o goleiro, Fred, o David. Dois votos. Fred. Fred, dois a um. E esse aí, contra o Flamengo? Ah, esse aí não. O Abla é rock. Esse estava longe aí. Esse aí já estava longe. O Abla é rock com o curto. Fred é mais. Não dá para juntar os quatro do Abla, não. O Abla tem do Grêmio, tem do Flamengo, do Galo. Então o do Grêmio ganhou em homenagem ao Stanley Guzman do Orteirão de Alerta. E aí E aí E aí